Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o médico Armando Andrade Araújo, que você vê no vídeo e que ficou conhecido nacionalmente por maus tratos a pacientes grávidas e agressões a elas na hora do parto, morreu ontem em Manaus. Apesar de todos os incidentes jurídicos que marcaram os últimos cinco anos de vida de Armando Marques Araújo, Sindicato dos Médicos do Amazonas, emitiu nota de pesar com agradecimento ao mesmo pela contribuição valorosa dada à medicina amazonense. Em um dos vários processos, o médico obstetra foi condenado a deixar o serviço público e em outra condenação foi preso por cobrar honorários em tratamentos dentro de unidades públicas de saúde, caracterizado por corrupção ativa. Veja essas e outras informações clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.